As ações da Brava estão aqui recuando novamente e nós temos aí visto recentemente desde que ela estreou como Brava, a junção aí da 3R Petroleum com a Enalta, as ações estão apenas em queda, estão aparentemente aqui estabilizando, porém ainda é cedo para dizer alguma coisa porque há muita volatilidade nos mercados em função aí do Brent, que vem caindo bastante também recentemente em função aqui dos problemas globais aí, a China, desaceleração da economia chinesa e os temores aí com os juros também nos Estados Unidos, embora aí nós temos a super quarta agora e os juros tendem a cair nos Estados Unidos e talvez aí possivelmente subir aqui no Brasil, né? Então isso vem afetando muito aí os mercados globais, as questões da demanda chinesa, então isso vem trazendo aí bastante pressão para o segmento aqui de petróleo, né? Porém nós vemos aí que a 3R Petroleum, a Enalta, a Nova Brava, agora ela vem sofrendo um pouco mais do que os pares do setor aí, observando a Petrobras, observando a Prio e a Petro Recôncavo. Na minha opinião, ok? Eu já havia comentado isso em vídeos anteriores, as empresas aí, a combinação, né? Ambas passavam por desafios aí, observando os indicadores, aqui observamos a 3R, com pele que estava negativo aí, observando os dados do 2T24 e a Enalta também, né? Estava com pele aqui negativo. Então nós observamos alguns desafios em relação às dívidas também, né? O nível de endividamento das empresas, observando aqui a alavancagem, observando uma dívida líquida de 1.209.000 aqui da Enalta, com resultado operacional últimos 12 meses de 24.329, com uma relação aqui 49,7 vezes, né? Então é uma alavancagem um pouco elevada, observando pelo resultado operacional. E aqui pela 3R, nós também observamos aí a questão da alavancagem aqui, embora não esteja tão elevada em relação ao resultado operacional, porém está em 4,3 vezes, não tão elevada comparando com a Enalta, porém, na minha opinião, são pontos aí de observação, que nós temos que monitorar, obviamente, além dos prejuízos, né? Das empresas aí em conjunto não terem trazido aí os resultados que o mercado vem esperando. E nós observamos aí, novamente, um PL negativo aqui e observamos na DRE resumida muitas despesas financeiras aqui. Enalta, resultado financeiro líquido 2T24, despesas financeiras, menos 309.833. E aqui na 3R, observamos aí também despesas financeiras aqui, menos 1.125.000. A receita aí é um grande potencial de receita da nova empresa. A 3R sozinha já possuía um grande potencial aí com uma receita elevadíssima, porém, as questões aí da empresa em relação à alavancagem e endividamento fazem com que aí não sobre dinheiro no final. Então o mercado vai ficando um pouco mais pessimista. Em momentos aí, eu sempre falo bastante do PL, porque em momentos aí econômicos mais difíceis, as empresas que estão com o PL negativo ou que estão aí com o PL muito elevado, elas podem realmente aí sofrer um pouco mais. E aí juntou tudo isso aí com essa expectativa aí global de corte de juros dos Estados Unidos em função de uma possível recessão e as questões da China e o aumento de juros aqui no Brasil, possivelmente aqui no Brasil também. Então tudo isso vem trazendo uma pressão muito grande, né? E nestes momentos aí, as empresas que estão com indicadores melhores, mais bem posicionadas, elas acabam se saindo um pouco melhor ou sofrendo menos, né? Então vamos aguardar aí, observar os resultados, os relatórios de produção da nova empresa Ibrava e acompanhar as cotações do petróleo e o desenvolvimento aí da economia como um todo, a demanda chinesa, as questões americanas. E torcer aí para que a empresa continue elevando a receita e que para que sobre dinheiro aí no final aí, né? Resultado aí, um lucro para acalmar um pouco o mercado, porque a gente não vê essa volatilidade extrema com as ações da Petrobras, da Prio e da Petro Recôncavo também. Esta é apenas a minha opinião, a minha leitura dos fatos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.